Está no ar mais um Tela BTU, uma parceria da TV USP com a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Nascidos e criados na era digital, a geração Z possui comportamentos e habilidades distintas das demais gerações. O documentário do canal Futura, Geração Z, O Mundo das Telas, busca entender esse comportamento. Vamos assistir? Muito raramente eu estou sem o celular, é porque acaba a bateria, é porque eu não sei onde está mesmo. A partir do momento que se criou o controle remoto da televisão, a gente assistiu o efeito zap, que é essa inquietação de ficar parado assistindo algo. E usar piário hoje, de alguns anos atrás, com a questão do computador, com a questão do celular, eu vejo que é uma inquietação nesse sentido também. Se eu for para assistir TV ou celular, eu fico nos dois, porque eu ligo a TV, fico um pouco, eu vendo no celular e depois eu fico na TV. Eu não consigo, tipo assim, deixar muito só na TV, passar uma hora só vendo TV e não encher o celular, ou só morro no celular e não na TV. Porque com a TV eu não consigo falar com os meus amigos, mas com o celular eu consigo. Por isso eu gosto de intermediar os dois. O celular, para mim, é um computador menor, sim. O computador acaba no teu bolso, o celular praticamente acaba no teu bolso, independente do celular. Mas o celular, para mim, não dá para eu ficar sem. Se eu fico, eu acho que um dia eu até consigo, mas se eu fico, acho que uma semana sem celular, eu não consigo. Tipo assim, não dá para negar. Um monte de gente hoje em dia, tu pode ver, ou está com o celular na mão, ou com o tablet. Meu filho de quatro anos usa os meus aparelhos com uma habilidade incrível, né? Sem que tu precise explicar muita coisa. Ele já pega, usa, desbloqueia a senha, faz download de joguinhos. Tem quatro anos. Então é uma coisa incrível. Então ao mesmo tempo que ele está com a tablet, ele está jogando no videogame, ele está navegando na internet e ao mesmo tempo assistindo televisão, seus desenhos animados. Então é um ritmo, me parece, muito mais acelerado do que das gerações anteriores. Essa geração que vive no imaginário tecnológico, né? As práticas e as ações são em função ou são sempre mediadas pelas tecnologias, né? Entendem, manuseiam muito bem, buscam sempre mais, condicionam as suas atividades diárias, a sua relação com a tecnologia. Coisa que, há bem pouco tempo atrás, não era assim. E a principal característica que a gente percebe é a questão da mobilidade. Se antes a gente precisava de um computador, né? De um PC para ter acesso à internet. Hoje qualquer criança tem um celular, tem um alfone, tem um tablet, né? As crianças nascem já com a destreza e com a coordenação motora para o touch screen, né? Quer dizer, elas sabem como ampliar, como diminuir, como passar. Isso é uma habilidade também biológica que vai se alterando, né? As pessoas mais velhas têm dificuldades de coordenação com essas opções das tecnologias, né? Eu estou no celular, a mãe começa, o Arthur, o Arthur, para eu falar e olhar para ela. Mas eu mesmo estando usando o celular, se às vezes ela está sem volume, ou com volume, eu fico usando e ouvindo ela ao mesmo tempo prestando atenção. Se eu ouço, eu já respondo como se eu estivesse falando normal, sem usar o celular. Mas isso acontece bastante porque penso que eu estou com atenção só naquilo, ou que eu esqueço do mundo. Mas eu não esqueço, eu fico ouvindo mesmo o que está acontecendo fora da tela. É uma geração que tem a habilidade multifocal, né? De ter vários focos e conseguir dar conta de perceber, né? E de se relacionar com essas informações, com essas imagens das múltiplas telas, né? Então a TV, o tablet, o iPhone, enfim. É uma habilidade dessa geração, né? De estar multifocado. Eles aprendem a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eles ficam mais ligados em tudo que está acontecendo, né? De uma forma mais interessante do que fazer uma coisa só, né? Mas ao mesmo tempo, isso acaba dispersando, às vezes, quando é necessário ter foco. Como é tudo muito rápido, tudo muito fácil, o acesso, essa conexão toda com os amigos, com aquilo que eles têm interesse, que eles vão estar sempre olhando os seus dispositivos móveis na internet para passar o tempo e para se distrair ou para conversar. Então, talvez essa ansiedade aí, esse foco, acaba sendo prejudicial nesse sentido, né? De que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes você está em um ambiente com várias pessoas, está abordando sobre alguma coisa e do nada aparece uma novidade em uma rede social. e você acaba abstraindo totalmente a suspensão do grupo de pessoas e se infiltrando na rede social e isso acaba sendo um problema. Eu sofro um pouco disso, mas eu acho que tudo dá para se ajeitar. É importante frisar que estar sempre conectado não quer dizer estar sempre bem informado, né? Porque o que a gente vê? Essa conectividade, essas múltiplas telas, mas muito do interesse focado naquilo que ele quer no momento, né? Ou compartilhar vídeo, ou conversar com os amigos, mandar mensagem, bater foto, né? Enviar essa troca de informação mais pessoal, entre aspas, né? Tem pessoas que postam tanta foto que dá para saber a cada minuto onde é que a pessoa está. Porque tem essas pessoas que, tipo assim, batem a foto imediatamente, já postam em rede social. Então, dá para saber já onde é que a pessoa está. É uma geração que quer ser vista, né? Quer se mostrar, quer mostrar para o outro o que está fazendo, o que está sentindo, né? Apesar de as discussões acadêmicas sempre, mas será que é realmente uma vida que se vive, que se está sentindo, ou é justamente uma vida produzida para aparecer? Principalmente pelas redes sociais, que é quando o sujeito, o indivíduo, tem esse poder de produção, de se colocar, né? Então, vira um sujeito autor, né? Ele é autor da sua história, da sua produção social. A gente teve um canal no YouTube assim por causa que a gente viu, deve ser legal gravar um canal no YouTube assim. Aí ele, vamos, eu tenho a câmera aqui, vamos começar a gravar então. Aí meu amigo criou no mesmo dia, e na mesma hora que ele criou, a gente já foi gravar para poder editar. Tu olha assim, tu se sente, caraca, mano, todo mundo está vendo eu no YouTube. Assim, aí tu se sente animado, empolgado, para poder fazer mais. Por mais que tenhamos aí a tecnologia, toda essa interatividade, a virtualização nos proporcionando tudo isso, o contato físico, ele não vai deixar de existir. As pessoas cada vez mais estão buscando a coletividade, estar em grupos, mesmo os grupos que são virtuais, as pessoas participam de grupos presenciais, que é o contato físico, que é a conversa. Aí há aquela discussão, tá? Tá uma rodinha de amigos, mas todos estão no celular. Mas elas estão juntas, elas precisam estar juntas. O estar junto hoje, que eu acredito que não muda. Talvez o celular, aquilo que está sendo, aquela interatividade toda, é o que gera, talvez, a conversa. É o que pauta ali a discussão, a conversa entre os amigos. Quando não tem assunto, o celular acaba salvando, muitas vezes. Então, eu acho necessário o uso do celular, a interação, o grupo de amigos. Mas eu também acho, se necessário, o uso dele durante toda a conversa, a saída, acaba atrapalhando muito. É uma geração que ela procura tudo na internet. Então, ela quer saber alguma coisa, ela pega o manual, ou pega em sites de busca, o significado, ou como fazer, ou como aprender. Acontece muito na questão dos canais de vídeo também, né? Onde tem os vídeos explicando. Se tu pensar, às vezes, a pessoa, quando compra um negócio, ou ela já sabe como é que se mexe, ou ela já viu na internet algum vídeo de tutorial daquele produto. Meu filho mais velho, teve jogos que ele estava jogando, que às vezes ele não conseguia passar de uma determinada fase, não sabia como, e lia para a internet, e descobria alguém falando sobre o jogo, e dando as dicas de como passar daquela fase e tal, e pronto. Enquanto ele não fechava aquele jogo, ele não sossegava. Mas a referência dele era buscar a dica de alguém que já tinha jogado, alguém que já tinha passado, alguém que pudesse mostrar para ele como jogar. Então, isso é uma coisa que até a gente fica pensando, né? Porque, ao invés de tentar descobrir, superar aquela fase, é mais fácil buscar alguém que já passou e diz como é que é, aí vai ali e passa, e deu. O negócio é fechar o jogo. Como vai fechar, não interessa. Então, é uma característica de pegar as coisas muito prontas hoje. A noção de tempo mudou, né? O tempo continua o mesmo, né? Um dia continua tendo 24 horas, mas a nossa noção de tempo é muito mais acelerada em função dessa conectividade. Quer dizer, as informações nos surgem a cada instante, né? A gente tem a possibilidade de várias telas, de várias opiniões, sobre a mesma informação. Então, isso gera um pouco de impaciência, né? Quer dizer, e ansiedade. Eu quero sempre tudo muito mais rápido. Eu não aceito que a internet demore a carregar, né? Que o site trave. Quer dizer, eu quero as coisas instantaneamente na minha mão. Por quê? Porque eu sou de uma geração, né? Que é formada assim. Quer dizer, é porque a conectividade... Eu vim com a conectividade, né? Eu não aceito e não sei lidar, né? De outra forma. Então, essa é a principal diferença, assim, das gerações. Não tenho paciência para ensinar, porque a pessoa já não sabe. Aí o cara fica explicando ela duas vezes, o cara fica descontrolado, assim. Eu não tenho paciência para isso. Aqueles que nasceram com a tecnologia têm uma habilidade motora, né? Muito mais rápida, mais fácil, mais ágil e que gera uma impaciência com aqueles que não são dessa geração e que não têm essa habilidade, essa destreza com as tecnologias. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí! O aprendizagem O aprendizado de novos idiomas e novas culturas representa um passo muito grande na vida de jovens estudantes. O documentário do Canal Futura Eles Querem Mudar o Mundo conta a história, a partir dessa transformação, de uma escola de idiomas que leva professores estrangeiros até as comunidades brasileiras. E a nossa proposta sempre foi transformar a educação. A gente sempre acreditou que a educação era o principal problema social hoje. E aí, entrando na faculdade, a gente começou a ter contato com outras culturas, com outros universos. A gente começou a perceber o quão importante era um outro idioma e conhecer outras pessoas, outras culturas também. E a gente falou, bom, por que isso é tão recluso para a universidade? Por que isso é tão recluso para uma elite? O mundo fica conectado lá virtualmente, e isso aqui no presencial falta tanto, né? Então, os mundos estão paralelos aqui, do outro lado da ponte, como se diz, né? Na zona sul de São Paulo. Então, o que a gente pensou foi como quebrar com isso. O ensino de idiomas no Brasil é um grande buraco negro. O Brasil é um país que tem pouquíssimos falantes de inglês, algumas pesquisas dizem cerca de 5% de falantes, e ao mesmo tempo é um país que tem muitas escolas de idiomas. Então, para a gente, analisando e até exemplos próprios, as pessoas não estão aprendendo, e os cursos são muito caros. Então, isso fez a gente resolver focar na questão do ensino de idiomas, para realmente promover uma oportunidade que fosse sustentável para a organização, mas que, acima de tudo, fosse de muita qualidade para aqueles que não podem pagar. A educação acho que é primordial a tudo. E o curso de inglês aqui é muito caro. Quando a Fogito vem com uma proposta de trazer um curso de qualidade com o professor estrangeiro, e o preço justo, o preço bem acessível que as outras escolas, então dá para a gente imaginar o tanto de impacto que ela vai fazer dentro da comunidade. Quantas pessoas vão aprender o inglês, quantas pessoas vão ter uma cultura diferente dentro da sua comunidade. Então, isso aqui é encantador. Pelo bairro que eu moro, eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Então, eu quero que eles façam inglês, eu quero apresentar para eles o curso, para eles futuramente saber escolher. Porque eu quero que eles façam a faculdade. O que eu não tive, eu quero para eles. E eu conheci o curso, foi, eu acho que distribuindo, eles distribuíram o panfleto pelo bairro. Aí, deixou na minha, ah não, foi pelo jornal do bairro. Aí, eu encontrei, aí eu me interessei, eu falei, quem sabe, né? O meu sonho é falar inglês, aí, quem sabe, aprender. Principalmente a baixinha da minha sobrinha. Nossa, espera, ela espera a semana toda. E cada aula, quando ela chega na casa dela, aí ela conta para a mãe, naquele entusiasmo de como foi a aula. Meu nome é Beatriz, eu tenho 11 anos, e hoje eu estou estudando inglês. A minha vontade foi quando eu já tinha, eu já era, eu já tinha uns 7 anos, aí eu que, como eu vi a minha tia lá, o trabalho dela é de viajar, né? Eu também, eu gosto desse negócio de viajar, eu queria aprender, porque quando eu sair do, pro exterior, eu já vou estar sabendo falar uma língua estrangeira. Ah, eu acho que a gente aprendendo esse idioma, quando, no futuro, a gente vai ter mais oportunidades de trabalho. A gente vai até as ONGs, vai até as escolas, e ali a gente fala um pouco o que é a escola, que é uma escola social, que é um projeto que os professores são estrangeiros, são professores estrangeiros, o material já vem incluso, e que o preço, são menores o preço do mercado. E isso encanta os alunos, quando eles sabem que o professor é estrangeiro, e que ele vai ter uma troca de cultura, na verdade. Ele vai estar passando a cultura dele e vai estar aprendendo a cultura do professor, que vem de várias partes do mundo. E tem a questão também, o professor vai morar dentro da comunidade, então é uma troca de conhecimento. Dentro do modelo da 4U2, todos os professores são estrangeiros. E isso é um grande desafio, você conseguir trazer pessoas do mundo todo, exclusivamente para darem aulas. Dentro do projeto, eles vivem em casas de família aqui na comunidade. O que a gente procura são pessoas que estão realmente alinhadas com o projeto da 4U2, e com o que a gente está fazendo aqui na comunidade. Pessoas que realmente querem estar aqui na comunidade, que querem fazer uma diferença no Brasil, e querem experimentar esse intercâmbio, essas experiências, de estar em um país novo causando esse tipo de impacto. Eu sou finlandês da Helsing, da capital da Finlândia, e eu mudei para a Suécia para fazer a minha faculdade faz três anos já. E de lá eu tive várias opções para fazer o meu intercâmbio em um lugar. Eu achei o Brasil interessante. Coisa que eu acho que é legal com o 4U2, que eles não se concentram como uma escola de inglês, eles também querem conectar pessoas de fora com pessoas de comunidade para fazer esse intercâmbio de experiências. e eu acho que isso vai abrir muito a mente dos professores e também dos moradores nas comunidades. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Para a gente, mais do que o idioma, tem uma questão cultural muito forte. Muitas vezes as pessoas, os nossos alunos, eles têm poucas referências de vida. E quando a gente traz pessoas do mundo todo para conviver naquele ambiente, uma coisa internacional, amplia a visão de mundo deles. Para a gente, esse é o nosso impacto de verdade. O idioma é uma ferramenta muito importante que melhora a condição de emprego, melhora a empregabilidade, salário também. Só que, acima de tudo, abre a perspectiva de mundo da pessoa. E isso é muito poderoso, transforma não só a vida dele, mas vai transformar a vida de muitas pessoas. No primeiro dia que comecei, a gente aprendeu a conversar em inglês. Aí a gente aprende a escrever o número em inglês. E também a gente aprende como que a gente pode falar nosso nome em inglês, o nome das pessoas. Na primeira aula que a gente começou, aí o professor me explicou que, aí o professor falou que meu nome é Emanuela. E aí a gente fez e viu no livro, que a gente aprende inglês lá no livro, aí a gente interpretou os personagens. Aí a gente fez eles falando. Eu consigo falar o meu nome, que é assim, ó. Rai Is Emanuela. Fiz entrevista com o Cauê. Precisava preparar uma aula para ele ver como era a minha forma de ensinar. Então eu preparei uma aula muito legal, com muitas imagens, muitos cores. E fiz como por Skype. Ele gostou muito, então eu fiquei dentro do time. Eu vi que todas as pessoas, quase todas, tinham muita vontade de trabalhar para fazer um bem na comunidade. Que tem como que a fábrica, a ONG e a 42, só um time que tem muita relação com a comunidade de Capão. Então, que quer fazer um bem para o bairro. Eu acho que é isso e que, no mesmo tempo, quer fazer um bem maior para o Brasil. Como um país, com essa iniciativa de ensinar idiomas. Especialmente o inglês, que é muito necessário agora, em 2015, em todo o mundo. eu não tinha uma ideia antes de vir do que Capão, como é Capão. Então eu vim e eu fiquei surpreendida. Parabéns. Eu gostei muito do bairro. Moro no Capão. Então, eu acho que é como o meu bairro também. Eu acho que é cálido. Não sei como falar. Que é... Não sei. Que é para mim. É meu bairro. A partir do momento que você tem um professor na sala de aula, que muitas vezes não entende nada de português, e o aluno cai no banheiro, as poucas palavras que ele sabe, ele vai ter que usar. Ele vai ter que usar a língua para o que ela é feita, que é comunicação. Eu acho eles bons, bons. E também é interessante as vozes deles. Porque eles falam diferente do que nós aqui no Brasil. Eu tenho nove anos. Nasci aqui no Brasil. E... Minha casa ali do lado dá para ver. E meu nome é Luiz Henrique Silva Santo. E meu planejamento é para ir lá em Nova York. Morar lá. Passar alguns anos lá para estudar lá e se formar lá. E depois eu quero voltar aqui para São Paulo. O Daniel, ele é um professor estrangeiro. Ele ainda não sabe falar português. Mas ele tem a ajuda de um livro para ele entender também a gente. Ele, como ele fala... Ele não sabe muito falar português. Ele acaba falando muito inglês. E a gente acaba se enrolando. Mas é bom, porque a gente acaba aprendendo também o inglês, assim, de uma forma mais... Como pode falar? É rápido, assim. Eu já aprendi a falar algumas coisas. Já aprendi a falar... as horas, as datas, os números. Já aprendi bastante coisa. É porque, como a gente fala, assim, a nossa linguagem, a gente acha que às vezes é muito difícil, mas na hora, quando a gente vai aprender, não é tão difícil quando a gente pensa. São formas diferentes de ver a realidade. Então, ninguém, nenhuma, não sei, é melhor que a outra. São só diferentes. Então, na aula, eu falo, no meu país, fazemos esta coisa, desta forma. Aqui, vocês, como faz? Então, é para fazer mais variada a conversa. Eu acho que é muito legal uma experiência que vai mudar a sua vida, vai trocar, porque, quando você troca de cultura, você pode ver as coisas boas da sua cultura, as coisas negativas, ou mesmo com a nova cultura. E você pode ver que somos todos humanos. Então, fazemos as coisas diferentes, mas somos humanos. Somos a mesma coisa. Eu estou no Brasil para a experiência, para aprender. Eu quero aprender, eu quero fazer uma maior experiência para mim, tipo, também, dar alguma coisa, não sei, se é uma coisa pequena, mas dar alguma coisa que eu posso para a sociedade aqui. A gente, realmente, tem uma visão muito longa para a 4U2. Para a gente, não é o trabalhinho, aquela coisa local só. É um impacto local, mas, acima de tudo, é uma nova forma de mostrar para as pessoas que fazem negócios. Nosso objetivo é estar onde as pessoas realmente precisam, onde elas querem que a gente esteja. A gente tem muito orgulho de falar que a gente surgiu na comunidade, em periferia mesmo, e é para esse público que a gente atua. A 4U2, ela nasceu com uma proposta escalável. Então, a gente queria resolver problemas locais, mas de uma forma global. Então, a nossa grande visão mesmo é estar em todas as regiões do Brasil, especialmente, focando sempre em regiões onde tem poucas oportunidades de aprendizado. Não sei como fala, mas do espanhol você fala vale a pena. Como é o português? Igual. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, então, muito. tchau, tchau, tchau. O Tela BTU fica por aqui. Você curtiu a nossa programação? Então deixe seu comentário. Suas dúvidas, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar e de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!